Oi gente, eu sou a Edição de Souto e você está no canal O Dona Menina. Eu vim convidar você que ainda não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar os vídeos com seus amigos para que o nosso canal possa crescer cada vez mais. Então gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a minha coleção de suplás. Então, bora lá para o vídeo. Então gente, aqui é onde eu corto os meus suplás, né? Duas caixas. Uma caixa fica aqui embaixo, nessa cozinha, onde eu faço, onde eu uso os suplás individual. E a outra caixa fica na cozinha de cima, onde eu tenho os meus suplás, que são quatro, né? Que aqui em casa são quatro pessoas. Então, na minha mesa eu preciso de quatro. Então, são jogos de quatro. Então eu vou começar com os meus suplás, que são os jogos, né? Aqui nesse... Deixa eu baixar aqui o vídeo. Então gente, ó. Aqui nesse depósito, fica só os suplás que são conjuntos. São quatro aqui, ó. Desse aqui são quatro. Eu acho que vocês já viram aí na minha cozinha. Então, são as capas dos suplás, né? Então, os suplás, eles ficam assim, ó. Tá? Então, aqui são quatro, deixo de café. Aqui tem dois. E aqui tem mais dois. É que esse aqui, ele é dupla face. Então, eu uso desse lado aqui, ó. E desse lado aqui. Então, aqui tem dois. E aqui tem mais dois. Então, desse conjunto aqui são quatro. Aí, aqui também tem o quatro, ó. São quatro desse estampo aqui. Quatro desse cinza. Mais quatro. Esse aqui, ó. Esse aqui tá bem surradinho, porque eu uso bastante esse. Aí tem mais quatro desse floral azul. Tem quatro desse rosa. Olha que lindo esse. Tem quatro desse aqui também, que já tá bem velhinho. Desse aqui também, eles são dupla face, ó. Desse lado aqui, ele de borboleta. E desse aqui, ele é assim, ó. Coisinhas de cozinha, tá? E alguns botões. Aqui tem mais... Aqui tem dois. E aqui tem mais dois. Então, desse também são quatro de cada lado, né? Aqui são quatro também nesse rosa. Aqui também são quatro nessa estampa. Olha que lindo, né? Eu adoro essa estampa aqui, gente. E são quatro também nesse aqui, ó. Que vocês já viram também. Esse aqui, eles estão bem velhinhos, ó. É que o preto, gente, quando começa a lavar, ele vai ficando assim, meio fubento. Aí, aqui são quatro também, desse de bolinho. Desse aqui também, quatro. E desse aqui também são quatro dupla face. De um lado é assim, ó. E do outro é assim, de cozinheiro. Aí, aqui são dois. E aqui, mais dois. Mais dois, tá vendo? Bom, e também tenho mais este aqui, que também são quatro. Então, esses ficam na minha cozinha lá de cima. Aqui tem dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. São quinze jogos de capa para os suplás. Então, gente, agora eu vou mostrar pra vocês as capas dos meus suplás. Meus porta-copos individuais, né? Que eu uso aqui lá na minha cozinha do estúdio. Então, gente, ó. Então, eu tenho desse aqui. Eu tenho a capa do suplás e a capinha para o porta-copos, né? Então, a maioria desses aqui tem as capinhas. São conjuntos, assim. Alguns aqui são só um. Aí, tem esse, ó. Aí, eu vou mostrar. Assim, eu vou tirar aqui as capas. As capinhas dos porta-copos. Deixa eu voltar aqui, que aí eu vou mostrando as capinhas de acordo com. Aí, tem esse aqui. Aí, esse aqui só são quatro. Porque esses eu uso lá na minha mesinha de cima, que são quatro capas e quatro porta-copos. Aí, esse aqui também eu só tenho um desse. Porta-copos. Aí, esse aqui. Esse aqui é uma capa para suplás e o porta-copos. Esse aqui também, ó. A capa e o porta-copos. Esse aqui, que eu acho lindo esse. E tem o porta-copos também, ó. Este. Ó, que lindo esse. Aí, tem este. Esse aqui, eu amo esse, gente. Ó, que fofura esses biscoitinhos. Ups. Ó, e aqui o porta-copos. Tem esses com cupcakes. E tem aqui o, a capa para suplás. Aí, tem esse aqui, que é lindo, ó. E a capinha do porta-copos. Aí, esse, gente, ó. E também o porta-copos. Aí, tem esse aqui, ó. Com as carinhas. Ó, que fofura esse. E o porta-copos. E o porta-copos também. Tem este na mesma linha. Ó. Aí, tem esse aqui, que eu acho lindo esse, ó. Com o porta-copos. Aí, tem esse aqui, que é... Este junim, não. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, o porta-copos dele. Aí, tem este com... Com essas inhamas e cactos. Com esse laranja aqui, maravilhoso. Ó, que fofura. Tem estes com maçãs, com fundo azul. Tem esse com maçãs. Maçãs verdes, que eu adoro. Eu acho lindo esse. Verde com vermelho. Este de abacaxi, ó. Que fofinho. Ó, que lindo. Este de cactos. Tem o porta-copos desse também. Deixa eu ver onde está. Aqui, ó. Aí, tem este com flores e o fundo azul. Deixa eu ver se eu acho. Este aqui também tem o porta-copos, ó. Aí, tem este amarelo, que eu amo. Com o porta-copos também. Aí, tem este verde, ó. Com este, porta-copos verde. Vê que fofura é esse. Aí, tem este. Ó, que lindo. Este com um tom de verde também. Com o porta-copos. Este aqui, com tons de rosa. Olha que lindo. Este aqui é maravilhoso. Veja, gente. Que delicadeza isso, ó. Com este quadiculado. E tem este aqui, que é um tonzinho de azul. Bem delicado, ó. Este de listras. São poucos os que eu tenho de listras, ó. Este é bem colorido. Deixa eu ver se eu acho. Aqui. Aí, tem este aqui, que é um rosa. Bem clarinho, ó. E tem um pouco de brilho. Aí, tem este. Que listra. Aí, tem este aqui, ó. Que é de estrelinhas. Que vem um azul. Maravilhoso, esse. Tem este de bolinha. Ó, que coisa que fofo, esse. E este aqui também é um de bolinha, que é meio abelinha, né, gente? Ó, que lindo. Tem este colorido, que eu amo todas estas bolinhas coloridas. Tem este. Deixa eu ver agora. Aí, este aqui, eu só tenho um deste, mas eu tenho quatro suplazes desse. Capas de suplazes. É porque tá... Eu já mostrei pra vocês as capas, porque eu uso lá em cima, né? Então, este aqui só é um deste, mas eu pretendo fazer mais uns quatro, mais três pra completar, né? Agora, vamos aos individuais, né? Individuais, eu tenho este. Este são os porta-copos. Só tem um de cada. Este. Este é lindo. Este aqui, que eu já mostrei pra vocês no vídeo anterior. Este. Este aqui também tem a capa, mas eu não... Não sei, gente, onde tá. Aí, tem este. Este de borboletas também. Eu tenho o... São quatro suplazes desse. Eu ainda pretendo fazer, pelo menos, mais três. Este aqui. Este. Este. E este de oncinho. Tem uma textura bem fofinha. Então, estes são os... As... As capinhas de porta-copos individuais, né? Agora, capa de suplazes que só tem... Só as capas de suplazes. Tem este. Este. Este aqui, ó. Que é tipo um vitoriano, ó. Gente, deu uma pausinha, porque tava passando carro de som, né? Então, tem... Voltando. Tem este aqui, que é maravilhoso. Este estampo, ó. Ela é bem clarinha. É um tom de branco com cinza. Assim, tipo vitoriano, ó. Muito linda. Aí, estes dois, né? Que é... Essas bolinhas maiores. Aí, tem este floral. Tem este floral também. Aí, tem este floral aqui, ó. Aí, estes aqui são os de Natal. Natal tem este, que é umas mandalas. Aí, tem este também, em tom de vermelho, ó. Com dourado. Tem este verde com dourado. E tem este xadrez, que tem brilho também, ó. Verde com dourado. E tem este com estampa de Natal, né? De Papai Noel. Então, estes são todos... Todas as minhas capinhas de suplás e os porta-copos. Então, aqui tem um, dois... Então, gente. Aqui, eu tenho 45 capinhas de suplás individual, né? Que são essas que eu uso aqui. Na minha cozinha. Onde eu faço as receitinhas para o canal. Ó. E eu tenho 40... 49 porta-copos. São 45 que ficam aqui. E estes 4 que eu uso na mesa lá de cima. Estes 4 de café aqui. Então... Então, é isso, gente. Olha. Aí, aqui no meu armário, ó. Ficam ali os meus pratos, né? E tudo que eu uso no canal fica aqui, tá? Aí, aqui, ó. Aqui. Aí, aqui é os jogos... Os jogos... Aqui são os jogos americanos, né? Então, eu tenho esse, ó. Que eu fiz recentemente. Ó, que lindo isso. Bem lindinho. É um tom de verde com as folhas douradas. Bem lindo. Aí, tenho esses redondinhos aqui, ó. São... Eu uso muito esses. São 4 desses cinza. Esse daqui também eu gosto muito. Ó. São 4 desses marrom. Ele é aquele materialzinho que parece uma... Uma palha, gente. São... 4 também. Esse formato eu gosto porque ele é bem comprido. Aí, tenho... Esse aqui eu tenho 4 do rosa. Ó. Vocês também já viram aí. E eu também tenho 4 no preto. Aí, eu tenho esse aqui, ó. Eu acho lindo esse. Ele é dourado. É quase um... Um rose gold, gente. E esse eu uso mais na época do Natal. Ó como ele é lindo. Então, tem esses... São 4 também deste. Aí, aqui são 4 desses aqui, ó. De bambu. Também são 4. São 4 desses. Aí, desse aqui... Aí, desse aqui... Eu tenho... São 4... São 4 desses dos americanos. Ó. São 4 desses. E são 4 desses aqui. Olha que lindo esse, gente. Olha que lindo. E tem mais 4 desse aqui, ó. Que é de Natal. Olha. Que lindo esse. Muito lindo. Aí, desse aqui... Esse tapetinho aqui. Que vocês também já viram aí. Nas minhas receitas. Eu tenho vários. Mas assim... Mas são tudo em uso. Então, eu só tenho... Aqui, guardado o eixo. Então... Deixa eu guardar aqui. Então, esses aqui eu coloco lá na cozinha de cima. E esses aqui eu coloco aqui, ó. Coloco aqui. Então, esses ficam ali. Então, gente. Já mostrei pra vocês... Todos os meus suplás. E as capas... Dos suplás. E os jogos americanos. Espero que vocês tenham gostado. Beijos. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL